Meu beijo vai me viciar, minha sentada na tua rola devagar Debaixo do meu cu não vai mais sair, eu quero sentar nessa rola até engolir Meu cu vai te viciar, meu cu vai te engolir, debaixo do meu cu não vai mais sair É meu amor, vou ficar só assim, galopando